No Brasil, os maus tratos contra idosos vêm crescendo desde o ano passado. E agora, com a pandemia, o registro de denúncias aumentou. Uma cartilha foi lançada pelo governo nesta segunda-feira, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No atual cenário de pandemia da Covid-19, a população idosa é uma das mais vulneráveis. De acordo com o Disque 100, a maioria das quase 15 mil denúncias de violação dos direitos humanos recebidas desde março, tem como vítimas os idosos. Talvez não tenha sido uma violência tão grande, mas sim violência ao rumo da vida que tenha acarretado alguns traumas de forma emocional, que tenha atrapalhado o seu cognitivo. Para maior proteção e assistência aos idosos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem desenvolvido ações para o fortalecimento de mais de 2.300 instituições de longa permanência, que hoje abrigam mais de 70 mil idosos em todo o país. O governo lançou ainda uma cartilha com perguntas e respostas que explica os direitos da pessoa idosa. Além disso, um projeto de lei do governo, já aprovado no Senado, vai destinar 160 milhões de reais para asilos e casas de repouso sem fins lucrativos. É o idoso responsável pela cultura, pela tradição e até pelo sustento de toda a família. Então, esse é o momento de parar, pensar e a partir desse dia, do dia 15, dar um pouco mais de amor para os idosos do Brasil, nesse período de vulnerabilidade que eles estão passando. Então, esse é o momento de parar, pensar e a partir do Brasil, que eles estão passando.